Oi pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu trouxe todas as coisas que eu levo pra faculdade E gente, preparem-se, porque é uma bagunça que eu não consigo explicar E eu não sei por que é assim Mentira, eu sei, mas é porque eu não tenho nenhuma paciência de arrumar a minha mochila Não tirei nada dentro da mochila A minha mochila está exatamente do jeito que eu cheguei ontem na faculdade Eu só tirei a comida porque senão eu ia estragar E ninguém aqui é obrigado a ver comida estragada Tá super cheia, super pesada Ainda tem um negócio aqui de fora que eu vou mostrar pra vocês Que eu sempre levo e vou mostrar pra vocês porque eu levo Mas então é isso, eu espero muito que vocês gostem desse vídeo Se você já gostou do tema desse vídeo Não esquece de deixar o seu like pra mim que é super importante Também não esquece de se inscrever aqui no canal Pra sempre acompanhar todas as novidades E vamos começar Vou começar então falando do modelo da minha mochila E eu fiz um vídeo aqui falando sobre as minhas comprinhas do material escolar Mas a minha mochila é da Farm com parceria da Jansport E no vídeo eu tinha até falado que não sabia se era bom o material Mas pelo peso que eu estou carregando aqui hoje Provavelmente tá resistente isso aqui Tem uma roupa aqui pendurada Eu vou começar então falando sobre esse cachecol aqui Que tá do lado de fora Na maioria das vezes ele está aqui dentro Mas é porque eu confesso que tá bem bagunçado hoje Minha faculdade é muito gelada Então eu levo sempre um cachecolzinho Ou alguma coisa assim Na maioria das vezes Principalmente assim nessa meia estação Que tem dia que a gente sai de casa E tá super calor E aí quando a gente chega na rua, chega no lugar Tá super frio Então eu sempre levo um cachecolzinho Tem um carregador que, né, vida essencial E as vezes eu levo até o carregador portátil Mas provavelmente não tá aqui Aí também sempre levo um casaquinho Esse aqui é um cardigan preto básico e tal Que sempre precisa estar na minha mochila, gente Quando eu vou pra faculdade E não tem um casaco na minha mochila É tipo o pior dia da faculdade, sabe É o pior dia da semana Levo esse trambolho aqui Que assim, ocupa metade da minha mochila E ela é a razão pra eu levar a mochila Porque as vezes eu poderia usar minha bolsa Linda e maravilhosa, que não pesa tanto Mas eu levo essa bolsinha aqui Eu não sei a marca, gente Eu não sei, assim, a loja que eu comprei Mas é uma loja que, tipo, vende várias coisinhas assim Que é uma marmita, basicamente É uma lancheira que a gente tinha na infância E aí ela vem com um gelzinho E você coloca aqui dentro E ele gela o que você quer Tem vários modelos nessa loja Que é bem legal E aí você pode colocar aqui comida Colocar ela geladinha Normalmente, assim, eu levo uma salada de fruta Ou uma água de coco Sanduvite Ou quando eu quero levar um pavê Algo assim Eu coloco gelada Mas também você pode colocar alguma coisa quente Então é só você esquentar o gelzinho que vem Tem vários modelos Tem modelos que você pode colocar frio Tem modelos que você pode colocar quente Mas é muita vida isso aqui Porque, assim, é super difícil você comer saudável na rua E principalmente comer saudável pagando pouco, sabe Então eu prefiro realmente levar de casa Tem sempre uma garrafinha junto comigo E eu sempre fico bebendo água em todas as aulas Eu acho que é um dos únicos momentos, assim, do dia que eu bebo tanta água É na faculdade Então sempre preciso ter uma garrafinha junto comigo Tem livro aqui que eu sou uma menina muito estudiosa E eu faço jornalismo, gente Então tem um livro aqui de arte de entrevistar bem Fica a dica aí Futuros jornalistas que queiram E aí eu sempre vou lendo no ônibus E sempre tem um livrinho, assim, mesmo comigo Às vezes a internet me enjoa E às vezes, sei lá, a gente já fica há tanto tempo na internet E eu aproveito o tempo que eu vou da minha casa até a faculdade de ônibus Eu fico lendo alguma coisa As últimas semanas eu tava relendo Girlboss por causa da série E aí agora eu tô lendo esse aqui Porque faz parte da faculdade mesmo E porque eu me interessei Tem um papel de McDonald's A pessoa nem come McDonald's Mas eu peguei pro meu namorado e não veio E aí tem também uma bolsinha Com absorvente, por quê, né? Aqui tem um estojo Quem me acompanhou no vídeo Viu o que eu falei, eu acho Eu não sei se eu falei isso Mas talvez tenha falado Que eu não ia comprar estojo Eu não comprei Eu ganhei esse aqui E o meu outro tava lavando Então até eu passar as coisas desse estojo Pra que ele tá ficando esse aqui por enquanto Na verdade era até eu lavar Mas aí minha mãe fez o favor e lavou pra mim Mas o que mais? Tem o meu caderno Que eu também mostrei pra vocês no meu vídeo De comprinhas e de material escolar E ele é super fofo Da Minnie E eu levo ele sempre, né? Lógico Tem um fone de ouvido Perdido por aqui Aqui embaixo Tem a minha necessaire Também que está aqui dentro Ó, gente, tá ficando bem vazia agora Tem a minha necessaire E aí depois eu quero mostrar pra vocês O que eu levo direitinho Ela tá até vazia hoje Porque eu andei me maquiando E esqueci as coisas por aqui Mas eu levo algumas coisas Tipo pó pra retocar E eu levo, lógico, o pincel Levo contorno Essas coisinhas assim Mas depois eu faço um vídeo mais especificado Se vocês quiserem que eu mostre pra vocês O que eu levo de maquiagem pra faculdade Tem um pregador de pinguim de ouro E um guarda-chuva Porque da última vez que eu esqueci guarda-chuva Foi assim, uma tragédia Foi uma coisa bem triste Então eu vou até botar ele aqui de volta Porque eu não posso esquecer esse guarda-chuva, gente Sério E ele é super fofo esse guarda-chuva Dizem que se você abre dentro de casa dá superdição, né? Eu também já contei pra vocês que eu sou superdiçosa Então eu não vou abrir Mas ele é fofinho, sabe? Ele tem uns negocinhos pretos aqui no fundo E ele é todo de rosinha Agora, gente, o que é realmente triste É essa parte da frente aqui da minha mochila Porque é muita bagunça E é muita confusão pra uma pessoa só Mas tô aqui na missão de mostrar pra vocês Então eu vou abrir E olha como está bagunçada Sem nem se já assistiu eu consegui ver E aí é lógico que eu tenho outro carregador aqui Porque a pessoa não se contenta só com um E aí eu sempre não sei onde está o meu carregador dentro de casa Mas tá sempre dentro das bolsas Ah, tem esse negócio aqui que é muito legal, gente Que sempre me salva E não só em situações críticas Como ir no banheiro mesmo Às vezes o banheiro é bem nojento E é esse negócio aqui de pró-senta, tá vendo? E eu não sei se vocês estão vendo Tá vendo? Eu não sei se vocês estão vendo Enfim, é um plásticozinho que você coloca no vaso E aí mulheres e homens também é importante, é legal E te me salva Então sempre tá comigo Principalmente em mochila e bolsa de viagem E aí tem um batomzinho aqui, né? Pra gente retocar Se precisar Muitas notas fiscais Uma borracha Porque eu falei, gente Que isso aqui só tem bagunça Moedas Quando a gente me pergunta se eu tenho moedas Eu nunca tenho Mas é porque tá o quê? Tá largado aqui Algodão Por que eu tenho algodão? Porque eu tava tendo alergia no olho Já falei pra vocês isso Mas... E aí eu tava levando demaquilante Mas aí eu tiro o demaquilante E o algodão continuou aqui Enfim, tem essas coisas aqui Tem uma receita de médico Aqui Que eu tô só E aí tem meu celular também Que eu já deixo aqui Porque daqui a pouco estou saindo pra faculdade Tem um pedacinho de lixa de unha Que minha mãe me deu E é muito útil Porque eu sempre Fico irritada com a minha unha Na hora da aula, sabe? E eu preciso de uma lixa E o meu colírio Que também não pode mais faltar Porque Às vezes do nada O meu olho começa a coçar Começa a irritar Começa a ficar vermelho E lógico Que está faltando aqui o quê? Minha carteira Porque a pessoa vai gravar o vídeo E realmente a carteira não tava aqui Mas a carteira tá aqui E eu já mostrei pra vocês Que eu ganhei E tudo mais E sim Levo carteira Então é isso, pessoal Eu espero muito que vocês tenham gostado Do vídeo De ver e descobrir Todas as coisinhas Que eu levo pra faculdade Assim Tem bastante coisa E eu não sou uma pessoa muito econômica Mas é porque eu passo a maior parte do meu dia Na faculdade E é isso É uma bagunça Mas eu espero muito que vocês tenham gostado E eu acho que vocês vão se identificar Porque eu realmente não conheço Gente que a mochila é Completamente Limpa E completamente sem nada Então se você for uma pessoa dessas Me conta o que você faz para você Não esquece de se inscrever no canal Pra sempre acompanhar as novidades Se vocês quiserem algum vídeo Falando sobre a minha faculdade Ou qualquer coisa que vocês tenham Dúvidas Deixa aqui embaixo nos comentários Que eu vou amar fazer E a gente se vê no próximo vídeo Até lá